Olá, meus queridos! Eu sou o Josi e você está no Endorphinist. Tudo bem com você? Espera aí, eu já volto. Muito bem, agora sim, estou contra o sol, vou tirar meu óculos e vou ficar meio cego aqui falando com vocês. Então, estamos aqui nesse local aprazível. Onde a gente já se viu algumas outras vezes, né? Mas eu parei aqui para falar um pouquinho com vocês, conversar, bater um papo sobre corrente da bicicleta. Vocês gostaram bastante daquele vídeo onde a gente fala sobre o rodízio de correntes, né? Bom, como eu disse lá, o rodízio de correntes não é 100%, não é uma ciência 100% exata. Ele é polêmico, é um assunto polêmico. Tem gente que acha que é bom, tem gente que acha que não é, tem gente que acha que só tem que usar a corrente até ela dar 101% de desgaste e depois trocar e é só isso que deve ser feito. Como eu disse ali naquele vídeo, eu não estava querendo dizer que você deva trocar a sua corrente com antecedência, que você deva fazer rodízio ou não. Eu só estava querendo explicar para vocês qual é a lógica por trás do rodízio de corrente. Muito bem, gostaram do vídeo da Groove também, né? É legal, o vídeo onde eu falo sobre os 2 mil quilômetros com essa bicicletinha tão boa aqui. Incrível como a gente falar de uma marca desperta, uma ciumeira em algumas pessoas que são fãs de outras marcas, né? Mas veja bem, pessoal, a gente fala da Groove porque é a bike que eu tenho, eu não vou poder ficar falando o que eu adorei, o que eu achei de pedalar a outra marca, porque eu não tenho, nunca pedalei a outra marca, não tive oportunidade, então eu falo do que eu tenho, do que eu sei, do que eu conheço. Muito bem, eu gravei um... vamos falar de corrente. Eu gravei um vídeo lá no Désio, eu passei no Désio, que é o nosso mecânico de estimação lá da D-Bike, passei no Désio para comer bolo, tomar café, comer bolo com eles e aí eu resolvi dar mais uma medidinha na corrente com três medidores diferentes para mostrar para vocês, porque teve gente que pediu para a gente mostrar qual é o processo de medição de corrente. Então está aí o vídeo, desculpem o áudio, desculpem as imagens, eu filmei com o celular, eu sei que não ficou à altura do que vocês merecem, mas eu achei que era um vídeo que a gente não podia desprezar, né? E independente da qualidade da imagem e do áudio, a informação está lá e eu acho que ela é bacana para vocês. No final, eu vou colocar um outro vídeo que eu não gravei ainda, mas eu vou gravar a hora que eu cheguei em casa, mostrando para vocês o meu medidor de corrente e como é que ele vai se encaixar ali dentro da corrente da minha bicicleta. Beleza? Então fiquem aí com o Désio e com o Josa medindo corrente lá na D-Bike, na varandinha da D-Bike, a gente nem estava na oficina. Bom pessoal, eu estou aqui no Désio, olha o Désio aí. É nóis. Então aqui no Désio vamos fazer uma brincadeira aqui agora. Vamos usar esse medidor de desgaste de corrente aqui da Shimano, que é o modelo... O CN41. CN41. Existe o CN42 também, é outro modelinho da Shimano, né? Mas os dois são top e fazem a mesma função, tá pessoal? Então vamos lá, vamos medir com esse daqui primeiro, a minha corrente. A última vez que eu medi, ela estava apresentando mais ou menos uns 75% de desgaste. Então olha ali, funcionamento. Ele tensiona, ele estica a corrente. Se o nosso amiguinho entrar, ela precisa ser substituída. Sem forçar, tá pessoal? Ó, ele não está entrando ainda. Bom sinal, Josa. É, eu imaginava que ele não deveria estar entrando ainda, porque na semana passada estava com um pouquinho mais 70%. Vamos fazer, mudar de posição, vamos testar em outro lugar. Pensionamos a corrente, esticamos. Ó. Não entrou ainda. Não entrou. Não se deve forçar, tá pessoal? Ele tem que entrar naturalmente, daí. Ó, ok. Vamos fazer um terceiro? Uma terceira posição da corrente. Uma terceira posição da corrente. Coloca os dois ali, ele tensiona aqui, tensiona lá. Ó. Não está entrando. Beleza, então a gente ainda... Ainda, digamos, bola 7. É, está pela bola 7. Vamos usar um outro. Agora vamos usar o... Um da Lifu. Um mais simplesinho, mais básico, mais... Mas que deveria fazer a mesma coisa, dar o mesmo resultado. Esticando lá. Também não entrou. Também não está entrando, tá? Aham, está igual o meu lá em casa. Também está mais ou menos igual o meu. Isso. E vamos fazer um terceiro? Esse daqui é o que eu acho mais legal. Da Park Tool. Da Park Tool. Esse aqui mede o percentual de desgaste dela, certo? Aham. Coloca lá o pino traseiro. Vamos encaixar o dianteiro. E aqui a gente vai achar... Aonde ele... Até o máximo que ele vai ali. Sem... Sem forçar. Porque não sai sangue isso daí, viu galera? Não adianta apertar muito que não vai sair sangue. Ó, ele encaixou. Aí você tira e olha lá quanto que está dando. Ponto 75. Pô, a mesma coisa da semana passada. Aí, está vendo que eu quase não perdi a ler? Eu ia dizer, não está andando. Não está andando, simples. Aí não gasta. Não, eu andei, mas também não fiz muito morro, nada. Foi só um giro. Olha aí. Ponto 75, galera. Beleza? Se ele viesse para cá, tchau para ela. Tchau para ela. Aí já era a bola 8. Certo. Aham. Ó, usamos três... Três ferramentas diferentes, tá? E... Basicamente, a medição foi igual. É isso aí, beleza? Muito bem, queridos amigos. Agora é a minha vez, não é mesmo? Então, vamos mostrar a toquinha. Já cheguei. Ah, vou mostrar para vocês como eu uso a minha ferramenta... Cadê minha ferramenta? Ah, está aqui. Como eu uso a minha ferramenta de medição, que é muito parecida com aquela que o Desi usou. Aquelas duas primeiras que o Desi usou, o mecanismo de medição dela é o mesmo. Ah, eu vou tentar mostrar para vocês usando a bicicleta aqui no meu pendurador de bicicleta. Mas talvez dê um reflexo ali para vocês. Eu tenho vontade de fazer um... colocar aqui um negócio aqui de prender a bicicleta para poder... fazer mais vídeo mostrando aqui para vocês algumas coisas mecânicas, né? Algumas coisas técnicas da bicicleta. Mas ainda não consegui, então vai ficar no meu penduradorzinho aqui mesmo, talvez com um reflexo contra. Vamos ver como é que vai... isso vai funcionar. Beleza? Vamos lá. Vamos virar. Muito bem. O Desi usou a parte de cima aqui da corrente, mas eu por uma questão de altura do tripé, meu tripé é baixinho, eu vou usar a parte de baixo. Estou aqui com o meu medidor sem... meu medidor sem raça definida. O Desi é chique, tem só medidor de marca famosa e eu não. Eu tenho aqui um... sei lá, comprei no Mercado Livre. Bom, ele vai funcionar da mesma forma. Aqui eu tenho, eu não sei se vocês vão conseguir ver, 0.75 e aqui eu tenho 1.0, ou seja, 75% e 100% de desgaste. Então eu vou... estou colocando meio de ladinho assim, que é para não pegar o reflexo, senão eu vou pegar o reflexo daquela janela ali, muito forte aqui. Então eu vou colocar ele bem, essa bundinha aqui, ó, essa partezinha aqui, vou prender bem aqui na corrente e vou tentar fazer ele entrar. Não entrou, ó. Ele tem um cotoquinho aqui, certo? Ambos os lados ele tem um cotoquinho e ele vai tentar entrar e não vai entrar, certo? Vai ficar... é... o Desi falou, não, aperta. Eu aperto. Ele também não vai entrar aqui no 100, vai ficar mais alto ainda, ó. Tá vendo? O cotoquinho. Quando a corrente está agasta, que ela chegou a 100% do desgaste, ele pula para dentro, né? Ele chega a passar de... vamos voltar aqui para trás. Ele chega a passar aqui direto, esse entra e ele passa desse cotoquinho aqui, passa todo lá para dentro, esse calombinho, né? Ele passa todo para dentro do vãozinho ali entre os dois elos da corrente. Tá vendo? Então é assim, eu tenho um em casa. Eu tenho vontade de ter um da Park Tool, que é aquele azulzinho que ele coloca em cima e regula aqui. Mas é muito caro. Mas eu acho que vale a pena você ter uma ferramenta dessa daqui sim, tá? Para você acompanhar o desgaste aí da corrente, sem precisar ficar toda hora recorrendo ao teu mecânico. Beleza? Então é isso. Vamos voltar lá com o Josa, lá na ponte, onde ele estava lá naquela ponte, que lugar aprazível. É isso aí, meus queridos amigos. Estes foram os nossos vídeos de medição de corrente. O primeiro ali na varanda do Desi, depois de comer o bolo. Depois eu mostrei ali a minha ferramentazinha lá em casa, que também eu paguei barato. As ferramentas do Desi custam caro, porque são ferramentas de marcas mais famosas. As ferramentas, todas elas são de precisão. E a minha não, a minha é barata. Eu comprei sem raça definida ali no Mercado Livre. E também, mas bate, a gente está sempre conferindo e ela sempre bate. Então é, acho que é importante, dá para você ter uma ferramentazinha dessa em casa também. Não precisa ser de marca tão famosa. Compra, compra, confere com a do seu mecânico. Por falar nisso, eu queria que você contasse para mim como é que você controla o desgaste da sua corrente. Se você tem uma ferramenta, se você leva no mecânico, se você acompanha. Acompanha a medição, como é que o teu mecânico faz. Se você entende, se está claro para você esse lance do desgaste da corrente. Desgaste de corrente é uma coisa que também gera uma certa polêmica, porque ele é diferente para cada um. A corrente não desgasta igual para todos os ciclistas. Depende bastante de como ele pedala, se ele faz mais cadência, se ele põe mais força, se ele cadencia mais, se ele faz mais subida, se ele é mais pesado, se ele pedala muito em pé. Tudo isso vai influenciar no esforço que você coloca em cima da corrente e na forma como ela vai desgastando com o teu pedalar. Eu sou um cara que tem o pedalo com mais cadência e menos força. Eu faço subidas, mas eu também uso menos força na subida. Então, eu lubrifico, faço manutenção na minha corrente, tiro, lavo, desmonto a relação para limpar. Não uso óleos, minerais nem sintéticos, uso cera, a base de água mesmo. Então, a minha corrente costuma durar um pouco mais que as correntes das bikes de alguns colegas meus. Enfim, queria que você me contasse aí como é que é o lance da sua corrente, já que você gostou desse assunto. Beleza? Eu percebi que tem muitos assuntos que às vezes a gente pode parecer simples, mas tem gente que ainda não sabe. Então, se você quiser que a gente fale sobre alguma coisa, não tenha pudor. Coloque aí nos comentários e a gente vai pensando em colocar o Désio mais na parada para explicar isso. O Désio, ele é um mecânico que tem muitos anos já de oficina, ele tem muitos treinamentos na Shimano, ele é modesto, ele não fica falando muito disso, mas ele tem treinamento para caramba na Shimano, faz treinamento, praticamente todos os treinamentos que a Shimano já ofereceu, ele já passou por eles. Um cara muito experimentado, então quando ele fala alguma coisa, ele não está inventando, não está tirando da cabeça dele, não está... É informação técnica mesmo, passada por mecânicos. A gente tem contato com especialistas da Blue Cycle, da própria Shimano, né? Então é informação trocada com quem realmente conhece e tem experiência do assunto. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, me desculpe pela qualidade do áudio e das imagens. Fui bem com o celular, mas não podia deixar passar. Curte e compartilha com os amigos, pode ser muito importante para eles entenderem um pouco mais sobre como tudo isso funciona. A gente vai trocando sempre experiências, conhecimentos e a gente vai evoluindo, não é mesmo? Então é isso, muito obrigado por assistir, muito obrigado por compartilhar. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda, clica nos links da descrição do vídeo, conhece o nosso projeto Apoia e quem sabe venha se tornar um querido apoiador do nosso canal. É isso, mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Enquanto a gente não se vê, vem aqui para fora, porque aqui fora é mais legal. Muito mais legal.